Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de jogos que são bem realistas, e isso pode dividir algumas opiniões, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas hoje a gente vai falar de pontos, né? De momentos em jogos muito realistas, que quase ninguém gosta, né? Eles são realistas, mas é aquele realismo que puxa um pouco pro chato em alguns momentos, mas, né, que a gente entende, ah, o jogo tá tentando ser realista, mas que isso é bem frustrante em muitos casos. Hoje nós vamos comentar sobre essas mecânicas aqui, lembrando que porque tem essas mecânicas não quer dizer que o jogo seja ruim, blá blá blá, vocês já sabem muito bem, né? Enfim, antes de a gente começar o vídeo, então se você puder deixar aqui o like pra ajudar nós, se inscrever no canal, eu agradeço bastante por seu banquinho, fica bem confortável, você tá aqui do nosso lado, e vambora pro vídeo. Bem, Zelda Breath of the Wild, obviamente, é um dos jogos aí que apelou bastante pra alguns detalhes realistas, né? É um tanto realista. Em alguns momentos, pelo menos, ele mescla um tanto, né? Tem umas paradas que realmente é viajada pra poder dar uma ambientação boa pro jogo, né? Não tem como ser 100% realista. E em alguns outros momentos ele é de fato bem realista. Mas os momentos realistas que dão uma leve irritada no jogo são em momentos de chuva, precisamente. Isso porque, a maior parte do tempo do Zelda, você vai estar escalando alguma coisa com o personagem. Só que isso é muito chato, porque, né, quando você quer escalar durante o tempo de chuva, o boneco fica escorregando, velho. E você precisa de estamina pra subir as paradas, o que é extremamente chato, né? Então, você gasta muito mais estamina e, às vezes, você nem consegue subir um local porque tá simplesmente chovendo. O que é bem chato. Você precisa esperar passar chuva, né, dependendo do local. Ou achar uma outra rota, ou sei lá o quê. E, juntando com isso, nos tempos de chuva, né, ainda tem os raios. Quando tá atrovejando o negócio... Mano, se você tá usando uma espadinha ali que tenha metal, aquilo vai atrair o raio e vai te dar dano. Provavelmente, até te matar, dependendo da quantidade de vida que você tiver, velho. Então, esse tipo de realismo aí acaba irritando um pouco os jogadores. Porque é bem realismo e não é, né? Porque, afinal de contas, ninguém consegue escalar uma montanha com as mãos, uma montanha lisa. Mas, ao mesmo tempo, chovendo, você escorrega, o que faz certo sentido, né? Fora alguns outros momentos também do jogo que você tá muito quente, por exemplo. Você não tem roupa ou tá muito frio, você não tem roupa. E você fica perdendo vida ali, o que acaba sendo bem frustrante. Porém, né, faz sentido. Porque, né, você vai ficar se ferrando se tiver frio no lugar, na vida real, né? Então, esses realismos do Zelda, em alguns momentos, eles realmente irritam um pouco. Principalmente quando você não tá preparado pra eles. A redenção do vermelho falecido, mais conhecido como Red Dead Redemption 2, obviamente dividiu os jogadores um tanto aí, dependendo, por causa do seu absurdo realismo. Tanto que ele é tão realista que, em alguns momentos, a gameplay realmente fica um tanto lenta. E por isso que muitos jogadores acabaram até abandonando o jogo. Mas se tem uma das coisas aí nesse jogo que realmente irritam, em alguns momentos, é o cavalo, né? Faz parte, obviamente, se você anda cavalo, você anda de carro. Se você deixou o carro em um lugar, não adianta você subir para o carro, estando a 50 mil quilômetros de distância, que o carro não vai aparecer atrás de você. E o mesmo deve funcionar com um cavalo, né? E aqui, obviamente, ele acontecia bem diferente do que os outros jogos que a maioria tá acostumada. Você viaja de barco, um continente, você chega no outro continente, você subia, o seu cavalo spawna do nada e aparece lá pra você andar a cavalo. Em muitos jogos, é normal. Mas, no Red Dead Redemption, obviamente não. Em busca do realismo, né? O cavalo fica aonde você deixou. E acontece que tem momentos que você acaba perdendo o seu cavalo. Você não sabe onde ele tá, mano. E aí você precisa apelar pra algumas técnicas, pra achar ele, até o estábulo e blá blá blá. Só que não é fácil, não adianta você subiar se o cavalo estiver extremamente longe. Ele não vai vir até você, ele não vai ouvir o seu assobio. O que deixa um tanto frustrante em alguns momentos, né? Então, até você se acostumar com esse pequeno, ó. Tem que deixar o cavalinho aqui e não sair muito longe dele, né? Porque, às vezes, você tá explorando e tal, você começa a andar, andar, não. Você anda porque, ah, vou pegar o cavalo e vou explorar com o cavalo. Porque, senão, você simplesmente perde ele total de vista. E é muito chato. Outras features bem chatinhas, atreladas ao realismo, está no Death Stranding, né? Que busca, também, bastante realismo em vários momentos. Eu poderia dizer que se torna até um tanto maçã, hein? Não é o realismo de você estar carregando objetos e você poder ficar caindo pro lado, dependendo ali da quantidade de coisas que você está carregando. Mas, de longe, o mais chato, né? São ali as botas do jogo. Se você estiver andando, né? Suas coisas desgastam, né? Tênis desgasta. Ainda mais no Death Stranding, que você só anda a vida inteira, sabe? E, óbvio, que os sapatos desgastam. Então, você tem que sempre estar ali fazendo sapatos, botas, né? Pra você poder andar pelo cenário. E acontece que se você desgastar, você esquecer e não fazer, você vai se ferrar bastante. Vai acabar com a locomoção do personagem até momentos que ele vai sangrar. E vai começar a atrapalhar na sua caminhada. Ele vai ficar mancando. Vai ficar dando vários problemas que vai atrasar muito a sua jornada e vai te deixar irritado. Então, obviamente, esse daí é um realismo, eu acho até da hora, sabe? Realmente, você gasta. Você vai andar descalço, né? Num jogo, ele realmente vai machucar os seus pés. Só que, óbvio que isso frustra. Você quer chegar no local, você fala, putz, esqueci dos sapatos. Esqueci, né? Na vida real, você não esquece. Você sai de chinelo. Mas, no jogo, a gente esquece. E aí, você se ferrava por causa disso. Não é porque o seu pé ficava lá todo machucadinho. Inclusive, quando você ia lá descansar, dava pra ver todos os hematomas do pé lá. O pé todo ferrado. Você falava, é, eu acho que eu fiz uma sacanagem aqui com o meu personagem, tadinho. Eu tava até nervoso que ele tirava a ruína. Nossa, essa cena aí me dava muito nervoso. Eu não conseguia ver, não. Então, sempre fazia o sapatinho no jogo. Esse jogo, talvez, né? O realismo dele tenha sido a própria ruína dele. Porque o realismo, basicamente, estragou parte do jogo. Tudo bem que, em outros momentos, ele é bem ruim também, né? Que é o The Quiet Man. Esse jogo, ele conta a história de um protagonista que não escuta. E, então, o que que acontece? Você tá na pele de um protagonista que não escuta, você também não vai escutar. E é basicamente isso do jogo. No jogo, você não escuta nada. Você escuta uns sons abafados ali, quando você tá num combate, por exemplo. Mas só, sabe? Então, o jogo todo são os personagens movimentando a boca. Falando, assim. Dane-se, se você não escuta, eles tão falando o tempo todo. Não usam nenhuma linguagemzinha de sinal. Eles tão falando lá e você tá... Aham. Maneiro, mano. Beleza. Pode deixar. Tem de tudo. Então, né? Esse daí é o pior problema do jogo. Porque, né? Graças a isso, o jogo fica extremamente monótono. Dá vontade de dormir. No meio da gameplay, o que tornou o jogo extremamente chato. Eles adicionaram essa mecânica aí, né? Pra fazer, de certa forma, deixar o jogo real. O personagem não escuta. Só que eles colocaram assim, depois que você zerar, você vai poder ouvir todas as criaturas. Tem que rejogar pra ouvir tudo. O que, cara, tornou a mecânica extremamente chata. Foi muito chato. Você tem que zerar o jogo pra entender, pra ouvir a história. Que nem era grande coisa assim, né? Então, é, a mecânica que ficou, estragou totalmente o jogo. Diferente dos outros aqui, que ela dá uma irritadinha. Essa aqui, basicamente, foi a responsável por estragar. Acabar com o jogo todo ali. Tudo bem que tinha outras coisas também que ajudava, né? Deadly Premonition. Esse jogo aí é um divisor, né? De algo que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ele tem alguns problemas de qualidade de vida. E ele também tem ali seu realismo atrelado. Questão de horário, um negócio bem chato e tal. Mas, com certeza, o combustível é um dos maiores perrengues do jogo. Porque o combustível acaba. E acaba até com uma certa frequência. E se você não for num posto, você vai ficar a pé. E o jogo tem cantos do mapa, por exemplo, que é totalmente deserto, sabe? Então, você vai ficar... É como se você estivesse viajando de um estado pro outro. E você acabasse o combustível no meio da estrada. E no jogo, ele não te dá a opção de um amiguinho passar e falar... Opa, beleza? Vou te ajudar. Não tem isso. Você vai andar. Você vai ter que andar ali pra poder se virar e voltar ali pra cidade. O que é muito chato, né? Porque, por um lado, ele é realista. Por outro, ele não é tão realista. Porque, na vida real, passaria uma boa alma, né? Poderia demorar? Poderia, mas passaria uma boa alma. Fala, pô, acabou o combustível, meu amigo? Pega um pouquinho do meu aqui pra você chegar até o próximo posto, né? Não acontece. Aqui você anda. Você anda feliz, alegria de viver. E o combustível acaba e irrita demais. Pois é. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Pra que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um beijo, um beijo, um abraço. Um beijo no Popô. É nóis. E fui! É nóis. E aí E aí É nóis.